Os pólipos gástricos têm uma origem e uma evolução diferente dos pólipos encontrados no intestino, a maioria deles, pelo menos. Então, acontece de, em algum momento, você fazer endoscopia, surgirem pólipos e estes pólipos serem considerados hiperplásicos, que são os pólipos mais comuns encontrados no estômago. Estes pólipos, diferente do pólipo do intestino, ele não tem um potencial maligno. E o acompanhamento dele não é da mesma forma que os pólipos do intestino. Então, você faz um diagnóstico de pólipos hiperplásicos do estômago e você não tem a obrigatoriedade de repetir logo essa endoscopia para retirar todos os pólipos. Você pode fazer um acompanhamento de acordo com sintomas ou necessidade de exame a cada três anos, por exemplo. Já os pólipos do intestino, eles, em sua maioria, são lesões pré-cancerosas. Então, são pólipos adenomatosos que têm um potencial mais baixo ou mais alto de se transformar em câncer. Neste momento, como a gente tem uma incidência maior de câncer nestes pólipos, todos, diferentes do estômago, todos os do intestino devem ser retirados. Então, no momento em que a gente faz um exame que encontra um pólipo, a gente retira. De acordo com a análise deste pólipo, se ele tem um potencial baixo de se transformar ou alto, de acordo com o nível de displasia, este exame deve ser repetido em menos tempo ou em mais tempo. Em geral, nós repetimos o exame. Se for um pólipo pequeno, tipo 0,5 centímetros, e que ele é uma denoma de baixo grau, a gente repete em três a cinco anos. Não antes disso. Então, do mesmo jeito que se você fizer um exame e der um pólipo maior ou vários pólipos, então é como se você tivesse um risco maior de desenvolvê-los. Então, o novo exame deve ser num período mais curto. Varia muito de caso para caso. Varia muito de caso.